Olá, sejam bem-vindos. Hoje é dia 21 de setembro de 2020, último dia de inverno aqui em São Paulo. Estamos com 17 graus, amanhã começa a primavera e este é o programa Três Visões. Hoje o Tiago não está conosco, estou aqui com o doutor Fábio Becquelli. Tudo bom, Fábio? Tudo bem, tudo bem, senhor. Tudo jóia. Bom, Fábio, você tinha uma pergunta para mim aí que nós conversamos no nosso almoço? Na verdade a gente falou no último programa aí sobre a politização, aquela polarização, que vai muito para a paixão, né? É verdade. Para as paixões e eu tenho lido São Tomás e tudo mais, ele tem contraposto essas paixões com a temperança, com a virtude da temperança. Lembro. E eu lembro que você estava lendo um livro, que é a Libido Dominante, se eu não me engano. É, exatamente. Que fala das paixões, né? É, é um livro bastante extenso, o Libido Dominante. E eu acho que ele explica muito o que a gente está vivenciando hoje, né? É difícil de sintetizar, claro, mas eu vou tentar aqui mais ou menos explicar sobre o que o livro faz, porque o livro é um livro explicativo, é uma descrição de tudo o que aconteceu, desde um pouco antes da Revolução Francesa até especificamente o final do governo do Bill Clinton, né? E de como que as paixões, especificamente a liberação, libertação sexual, foi utilizada como controle político. Tanto é que esse é o subtítulo do livro, né? Libertação sexual e controle político. E o livro, ele basicamente, o que ele está mostrando é como que se usa essa libertação sexual para controlar as pessoas. Falando de uma maneira mais ou menos sequencial, isso existe desde a época da Revolução Francesa, mas também aconteceu, você percebe que o desregramento da conduta sexual é uma arma utilizada pelos movimentos revolucionários, então isso foi utilizado na Revolução Francesa, como eu disse agora há pouco, mas também foi utilizado na Revolução Comunista na Rússia, também na China. E você percebe que aconteceu um fenômeno, então vou pular uma série de coisas, porque senão a gente vai ficar falando muito tempo aqui, mas um fenômeno que começa no início do século passado, que o que aconteceu basicamente foi o seguinte, o Rockefeller, da família Rockefeller, nos Estados Unidos, ele estava preocupado porque as filhas de famílias muito ricas estavam se prostituindo naquela época, e ele estava querendo saber o motivo daquilo. E ele chegou aos trabalhos do Freud, e aí com essa associação dele com o Freud, eles começaram a usar os trabalhos do Freud, que é um revolucionário, diga-se de passagem, para como usar isso para dominar massas, para modificar o comportamento das massas. É inclusive que o autor do livro, que eu esqueci o nome dele agora, depois eu coloco aí no vídeo, mas ele comenta exatamente isso, que eles imaginam que eles estão estudando a ação humana, e na verdade eles estão estudando a reação humana, ou seja, a partir de que estímulo você tem que tipo de reação. E é justamente isso, que é essa combinação do movimento revolucionário, principalmente do movimento comunista, com os bilionários, que cria uma série, uma certa, uma simbiose de poder. Então como que isso é feito? Se você olhar como isso é feito, é assim, basicamente o poder político fica na mão dos comunistas, ou do pessoal de esquerda, e o dinheiro fica na mão dos bilionários. Então, por exemplo, o que eles fazem, isso começou lá já na primeira metade do século passado, eles falam para você que para você se libertar, você precisa fazer tal coisa, e aí eles te vendem a solução. Então, por exemplo, começou lá no passado, começo do século passado, não era bem vista uma mulher que fumava. Então eles falam assim, não, imagina, uma mulher tem que ser livre para fumar. Então eles fizeram um evento em Nova York, se não me engano, na frente de um prédio, tudo combinado, né? De um grupo de mulheres e tal. Era uma narrativa. Era uma narrativa, não, que olha, não, você tem que se libertar, porque se você é livre, você fuma, a hora que você fuma se quiser, você não fuma se não quiser e tal. E aí um grupo de mulheres foi na frente desse prédio, tudo lá, né? Coincidentemente tinham câmeras para filmar e tal, aquela coisa toda, e todas elas acendem um cigarro ao mesmo tempo. E aí passa-se aquela imagem, você é livre para fumar. E aí quem estava patrocinando isso era a Luke Strike, que vendia cigarros, é uma marca de cigarros. E o faturamento da Luke Strike praticamente duplicou ao longo do tempo depois disso, né? E aí essa conversa de que, olha, eu tenho aqui uma... para você ser livre, você tem que fazer isso, é basicamente esse mecanismo que vem até hoje. Então o que eles fizeram ao longo do tempo? Olha, você para ser livre, você tem que ser livre para fazer sexo. Então para você ser livre para fazer sexo, eu te vendo o anticoncepcional. Ou eu te vendo a camisinha, te vendo o anticoncepcional propriamente dito. Então assim, você tem uma pessoa que começa a se descontrolar nisso, mas você tem a solução do lado de cá, que vai, claro, estou falando de anticoncepcional, mas também tem o tratamento psicológico, até chegar ao aborto. Ou seja, você vai por meio de um mecanismo onde você procura vender liberdade por meio de um vício, você vai controlando as pessoas. Então isso, para mim foi bastante interessante de ver o livro, porque o grande debate aconteceu na década de 60, quando os Rockefellers procuram convencer de qualquer forma o Papa a aceitar a pílula anticoncepcional e tudo mais. E o Papa gera... Eu esqueci o seu... Esqueci qual era o Papa na época. Acho que o Paulo VI, se não me engano, ele faz a encíclica humana, humanivite, onde ele fala, não, a igreja não apoia isso. E isso gera um colapso na igreja católica nos Estados Unidos, porque um dos mecanismos que o Rockefeller cria junto com os estudos do Freud é um mecanismo que eles chamam de grupos de encontro, onde nesses grupos as pessoas começam a falar sobre suas inibições e problemas que elas têm e eles usaram esses grupos dentro de universidades católicas nos Estados Unidos. Isso causou um êxodo de freiras e de padres e tudo mais. Então, freiras se tornaram... Mantendo a liberdade. Mantendo a liberdade. Então, foi um evento deliberado para a destruição da igreja católica, para minar a igreja católica. Não é um evento natural esse. E isso acabou tendo sucesso, porque o poder da igreja católica diminuiu muito nos Estados Unidos. Tanto é, Fábio, que quem determinava os códigos de conduta em Hollywood era a igreja católica. e ela parou justamente a partir desse momento. Então, se você ver, por exemplo, o filme Tubarão, o filme Tubarão já acontece depois da perda desse código de conduta, porque até então era proibido em filmes você matar uma criança. E no filme Tubarão você tem uma criança que é morta pelo tubarão. Então, isso vem até hoje. Então, conforme o tempo vai passando, sempre vai. Vende a sua liberdade por meio de um vício ou por meio de alguma coisa assim. Nesse exato momento como que eu vejo isso? O movimento revolucionário, o movimento comunista hoje está totalmente vendido para esses bilionários. Se você olhar, por exemplo, quando os veganos eles não sabem disso, mas eles estão indo contra a carne porque pessoas como, por exemplo, Bill Gates têm a patente de alimentos que substituiriam a carne. Mas eles não vêm dessa forma, eles nem sabem que esse tipo de coisa acontece. Quando você olha, por exemplo, o Covid-19, não, olha, você vai estar livre do Covid-19 quando tiver a vacina e o Bill Gates está por trás disso, o Fauci está por trás disso, são pessoas que têm patentes do outro lado. Então, basicamente, o combinado, o livro ele para lá no Bill Clinton, como eu te falei, quando há a liberação do aborto nos Estados Unidos, de alguns estados e tudo mais. E hoje eu vejo claramente isso na questão do Covid. tudo bem, você vai estar livre se você usar máscara, se você for disciplinado você está livre, ou seja, se você obedecer, então aí está a conexão com a política, você está livre. basicamente essa é a mensagem que o livro esclarece e que vem até hoje e que acho que as pessoas precisariam despertar para isso. Você está falando, eu estou pensando aqui um monte de coisa, você pegar, você vender a solução para a liberdade, a liberdade junto com a vida, talvez sejam os dois grandes dons que Deus nos dá. É verdade. Então, não teria uma paixão diretamente ligada à liberdade, teria algo essencialmente positivo que é a vida e a liberdade, sem dúvida. Só que aí é uma liberdade falsa, uma liberdade equivocada, que vai na contramão da sabedoria. E aí você vem de um vício que algumas vezes cai nessa polarização. eu estou pensando nisso porque nem todo mundo pode ter pensado já nesse aspecto que alguns místicos chamam de duas noivas que a gente tem. Duas noivas? A vida e a liberdade. Ah, sim, sim. Grandes dons em que a gente se une a elas. Tem esse chamado essencial para a vida e para a liberdade. E usar disso é usar de algo essencial. E aí, lembrando da temperança, né? Sim. Então, uma paixão. A paixão pela liberdade, na verdade, seria um amor unitivo à vida e à liberdade, de se lutar a favor da vida e da liberdade sempre, mas gerando um equívoco, você gera uma paixão que, no caso, vai muito para os aspectos sexuais. Sim, sim, sim. Que, no final das contas, não sei se você já pensou nisso, Silvio, o aspecto sexual é o ápice de uma união corporal. Sim. E o amor em si, o fim dele é a união. Entendi. Então, você gera um fim que é positivo vendendo um vício extremamente negativo, né? Exatamente. Então, o desejo unitivo, o desejo da vida, o desejo da liberdade, o desejo da união, seja com outra pessoa, ou seja, com Deus, que é o maior das uniões, né? fica perturbado. E aí, a temperança que a gente tinha conversado, contrabalanceia isso no sentido de tanto quanto, né? E aí, você pode fazer uma pausa para refletir sobre isso, né? Sem dúvida. E temperança, eu gosto muito de falar de tempero, que é temperar a vida, né? E temperar a vida passa pelo sabor. Sim, sim, sim. E o sabor passa pela sabedoria. Puxa vida, não sei se você já tinha feito essas conexões de palavras, né? Não tinha a menor noção. Mas o saber e o sabor tem a mesma raiz, né? Então, saborear e ter sabedoria, que é um tipo de sabedoria, temperança, né? Você pode contrapor essa paixão ou essas polarizações, né? E aí entra muito do que você fala bastante, eu também falo um pouco, do saber, né? É, exatamente. O conhecimento pode ajudar a gerar essa temperança, né? Ler livros, né, pessoal? Isso é muito bom, né? E ler livros no sentido de você entender o que está acontecendo. Hoje, é impressionante como você encontra pessoas, jovens principalmente, pessoas que não estão qualificadas para fazer nada, mas se acham qualificadas para mudar o mundo. Então, em vez de mudar o mundo, o que você precisa é entender o mundo. Primeiro, você entende alguma coisa para depois você tentar fazer algo, se é que há algo para ser feito. Mas o próprio processo de entendimento já te leva a certas ações ou a certas coisas que você deve deixar de fazer. Uma coisa que me chama muito a atenção, Fábio, é que nós não achamos estranhos, né? Estranhos, né? Estranho, perdão. É quando alguém fala assim, ah, eu sou apaixonado por comida, eu sou apaixonado por vinho, eu sou apaixonado por música. E você fala assim, pô, mas isso é normal você ser apaixonado por essas coisas? Quer dizer, a gente acha que é normal nós nos apaixonarmos. Isso não é normal. Na verdade, você pode apreciar um vinho, apreciar uma comida e tal, mas quando você é apaixonado há uma descompensação muito clara e uma falta de temperança. e isso começa justamente por essa simbiose, esse mecanismo entre esses bilionários, esses globalistas e o movimento comunista internacional no sentido de dominar as pessoas por meio de suas paixões. Basicamente é isso. Você pega quantos executivos são apaixonados por maratona, por estilo de vida saudável, o cara se mata para cumprir a agenda saudável do dia. Exatamente. A gente vê muito cada vez mais disso. É verdade. Você até brincou a última vez de morrer saudável. É, morrer saudável, morre com um desbom, aquela coisa toda. Se vem de uma ideia que é vida, que é liberdade, mas uma falta de conhecimento da realidade em si. É, exatamente. E que, sem dúvida, não é fácil de você aprender, mas se você não, com certeza, se você não se preocupar em ler os livros adequados, recomendo esse livro, se chama Libido Dominante, se você não ler os livros adequados, não tiver essa preocupação em compreender realmente o que está acontecendo, você fica cercado por essas ideias, por essa visão de mundo, que, em vez de elevar você e colocar você numa temperança apropriada para a vida, joga você no vício, numa vida sem sentido, fútil, e que acho que não tem feito a felicidade de ninguém no fundo dos ovos, ao contrário, tem deprimido o ser humano. Quantos jovens chegam aqui vestidos igual o Steve Jobs, achando que vai ser o próximo Steve Jobs, mas não tem condição nem de trocar o parafuso da tomada ali. Exatamente, sem conhecimento realmente é impossível. Então, esse é o que eu acho que seria o mais importante para todos, buscar o entendimento, mais do que querer mudar as coisas. e é um... a sabedoria, na essência dela, a gente pensa no saber vem de Deus em primeiro lugar, né? Sim, sim. E as virtudes, as temperanças, passa pelo amor ao próximo que vai, na verdade, ser um fruto do amor a Deus, né? Exato. Então, conhecer a realidade, ter temperança, buscar a verdade, buscar a sabedoria, isso é essencial à vida e é a verdadeira liberdade, né? Exatamente. Então, não tomar posições polares e buscar a temperança de uma vida que busca amar a Deus no fim último, isso é virtude, não é vício. Exatamente. Então, enquanto se usa uma mentira para vender uma falsa liberdade através de um vício, a verdadeira liberdade vai usar o amor, o amor ao próximo, o amor a si mesmo, o amor a Deus. Sim. Só que tem uma questão, você pode escravizar uma pessoa e obrigá-la a fazer tudo, menos amar. Exatamente. Amar é o exercício da liberdade. Exatamente. Então, não é possível você forçar ninguém a amar, nem amar a si mesmo, nem amar o próximo, nem amar a Deus, nem Deus força a amar a ele. Ele sugere amorosamente como primeiro mandamento amar a Deus sobre todas as coisas. A maior expressão de amor é a sugestão de amar a Deus. É, eu lembro de onde veio essa frase que você pode ser livre da maneira que Deus deseja que você seja livre ou você pode ser um prisioneiro da maneira que você deseja ser. Mais ou menos por aí, prisioneiro do pecado, uma coisa assim, eu não lembro exatamente como que é a frase, não sei se eu falei corretamente, mas que diz, eu percebo um pouco isso, quer dizer, nessa questão toda da pandemia, que nós temos conversado aqui e ali, as pessoas se apegaram tanto à vida, em vez de se apegar a Deus, que estão tendo um comportamento que está levando elas para infelicidade, depressão, uma série de coisas, porque estão se apegando àquilo que não é. A essa vida é a vida. A essa vida é aqui, exatamente, é muito curioso. É uma vida da quantidade de vida. Da quantidade de vida, não quanto tempo... E não da qualidade de vida. Isso, exatamente, quer dizer, ela está medindo a vida, quantos anos eu vivi. Você fala, bom, se você está preocupado com quantos anos você viveu, eu acho que fica desesperador a ideia de que você pode morrer. Fica desesperador e tal, mas você fala, não, peraí, mas você está realmente amando a Deus e fazendo aquilo que Ele pregou para que você fizesse para que no final desse certo, então isso aqui acho que está realmente fora da agenda. Acho que as pessoas estão falando de uma série de coisas e tal, mas e a agenda espiritual da alma e tal está totalmente fora. O mundo da essência, o mundo da qualidade. É, exatamente. O amor se mede por qualidade, não por quantidade. Qualidade, não por quantidade. Não dá para você por um número, não é? É, o número que vai conseguir descrever. É, intensidade, não é o número. Entra aquela questão da essência e não daquilo que é mensurável. É, exatamente. Bom, acho que deu aqui 18 minutos. Esperamos que as ideias aqui que a gente trocou possam ser útil para você como ideias e também como semente de novas ideias. Esperamos vocês no nosso próximo programa 3, Visão a 3, melhor dizendo. Visão de... Não, qual é que é o nome do programa? 3 Visões. 3 Visões. Nem eu ainda decorei o nome do programa. Não quer falar mais alguma coisa, Fábio? Tudo bem? Tá bom. Um abraço para todo mundo aí. Até a próxima, pessoal. Obrigado, viu? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.